O negócio vai pegar fogo daqui a pouquinho, hein? A chaleira vai apitar. A chaleira vai apitar, a Hickman já tá com a gente aqui no fogo, a chaleira. As 10 notícias que tão bombando na internet, com celebridades, com as pessoas famosas. E tem cada uma, o Tiago Rocha tá chegando junto com a Fabiola Hypert. E eles vão contar e a gente vai, inclusive, comentar essas notícias que tão bombando na internet. Chaleira apitando aqui no programa da tarde. Já estão com a gente o Tiago Rocha, a Fabiola Hypert, que vão comentar essas notícias. Ô, Tiago, só dá uma manchetezinha pra gente. Olha, daqui a pouco eu vou contar pra você sobre um vídeo íntimo de um ator muito famoso. Ele tava conversando pela internet, aí a pessoa que tava do outro lado gravou ele. E o rapaz, assim, ele acabou fazendo um striptease na internet. Ah, é? Mas não sabia que estavam gravando, que estavam vendo. Não, ele não sabia, ele não sabia que estavam gravando. Agora eu vou contar pra você, daqui a pouco, uma cantora muito famosa também fez essa história. Decidiu abaixar as calças e mostrou tudo que ela não devia ter mostrado. No palco? Show. Uma atriz muito famosa, Brito, foi parar na emergência de um hospital por um negócio que aconteceu na casa dela. Tô mostrando esse suspense porque hoje a chaleira vai apitar, viu, Brito? Ah, vai. Ah, um jogador de futebol, ele tava namorando com uma moça bonitona. Quer dizer, ele disse que não, a moça disse que sim. E daqui a pouco, essa lavação de roupa suja, eu conto aqui no programa da tarde. Eu quero saber dessa coisa de tirar a roupa no palco, essa coisa do vídeo que tá dando confusão na internet. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é golpe. Golpe de rua. Esses golpes que as pessoas caem, ainda tem gente caindo no golpe do bilhete premiado. E tem um que é o seguinte, me contaram aqui, depois eu quero ver no VT. Simula um atropelamento pra tirar dinheiro do motorista. Como é que é essa história? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Fica a gente aqui no programa da tarde. Já voltamos. Boa chaleira apitando, hein? Esse é o programa da tarde aqui pela Record. Tá todo mundo pronto aqui pra chaleira apitar e apitar muito. As 10 notícias que estão bombando na internet envolvendo as pessoas famosas, celebridades. Eu quero chamar a sua atenção para o que vem ainda no programa de hoje. Que é uma reportagem especial sobre golpes que acontecem nas ruas. E que você, de repente, incalto, desatento, de repente, andando pela rua, pode cair num golpe desse tipo aqui. Muita gente cai e dá um prejuízo, dá uma dor de cabeça danada. Mas agora nós vamos fazer a chaleira apitar, viu, Domar Batista? Vamos. Então é o seguinte, a partir de agora, essa chaleira vai apitar muito aqui no programa da tarde. Sim, porque nós temos a presença do colunista do R7, da colunista Fabiola Hyper, bem-vinda. E também do editor de celebridades, Tiago Rocha. Eles vão apimentar essa conversa aqui. Lembrando que tem também, no meio desses assuntos todos em que a chaleira apita, tem uma em que a chaleira explode, certo? É isso aí, Brisa. Então vamos lá? Painel na tela. Chaleira número 1. O que que aconteceu? Ai, gente, eu fiquei sem palavras quando eu vi isso essa semana. Pra mim, isso aí é o bafão do mês. Esse mês não vai acontecer mais nada, não tem o que acontecer. O que que houve? Rolou um vídeo, vazou um vídeo na internet, de um ator, um ator que nem é tão conhecido, um ator de malhação, se exibindo pra câmera, mostrando, começava pelo abdômen, ele abaixa, tirava a bermuda, sempre muito animado, se é que vocês me entendem. Você viu o vídeo, Fabiola? Eu vi. Você assistiu tudo? Assistiu o vídeo. Não tudo, porque é uma hora e pouco, né, de vídeo. Vamos ser curiosa, né, Fabiola? Claro, eu precisava ver pra poder escrever. Eu só não publiquei no meu blog, porque meu blog é de família. Agora vem cá, você gostou do que você viu? Olha, quer que eu te mande o link? Você vai gostar. Eu quero. Não é que você vai gostar, o cara é um cara bonito, um cara bem bonito. Entendi. Então ele se mostrou inteiro. Se mostrava inteiro, mas o curioso, se fosse só isso, a gente vê direto esses caras se mostrando pra câmera, né, se mostrando, fazendo todas as coisas que vocês sabem o quê. É esse ator que tá aparecendo aqui? É, esse do lado da esquerda, que é o Danilo Sacramento. Só que o do lado da direita é o noivo da Suzana Vieira, o Mágico. E o que que o noivo da Suzana tem a ver com isso? O noivo tava no vídeo, só isso. Fazendo o quê? Eu tô junto? Então, pelo que eu vi no vídeo, o noivo, o Mágico não mostrou nada. Pelo menos no vídeo. Só que aí a gente pergunta, o que que ele tava fazendo no quarto com o amiguinho, né? O amiguinho pelado. Só que aí a assessoria da Suzana disse... Ele tava pelado, ó. O amiguinho. Tava pelado, e ele tava fazendo o quê? O amiguinho tava pelado, fazendo aquilo que eu falei quase agora, se mostrando, se animando. Se exibindo pro amigo. Super animado. Se exibindo pro marido da Suzana Vieira, é isso? Não, ele tava se mostrando pra câmera. E o marido, o noivo da Suzana, o Mágico, tava junto. Aí, de repente, aparece imagem do noivo junto, assim, mas não pelado. E faz tempo esse vídeo aí pra gente? Essa semana que vazou, pra internet. Só que aí o advogado do amiguinho, do Mágico, diz que esse vídeo é antigo, que faz mais de cinco anos, que é a namorada, a namorada do menino, desse amiguinho aí, do Danilo Sacramento, a namorada que colocou na internet pra se vingar, aquelas coisas de... Ex-namorada, ex-namorada. É, ex-namorada. Quando eles brigam, eles põem vídeo íntimo na internet pra se vingar. Mas será que eles tão acionando algum advogado? Então, agora tá, menina, falaram que já colocaram a menina na justiça. E... Mas o engraçado é, o que o Mágico tava fazendo lá? A desculpa que eles dão é que eles eram amigos, que vieram juntos do interior, pro Rio de Janeiro, pra tentar carreira de ator. E... Tavam lá, no quarto. E... Eram amigos, mas assim, que eles alegam, tanto a assessoria da Suzana, quanto o... O advogado do menino, do Danilo Sacramento, é que eles não estavam fazendo nada. Entendeu? Realmente, no vídeo, não mostram os dois fazendo nada. Mas aí a nossa imaginação vai longe, né? Esses vídeos que as pessoas fazem assim, inadvertidamente, né? E cai na internet, e depois cair na internet, complica meio de coisa. Não, mas daí é muito engraçado. Não, é muito engraçado. A Fabiola gostou do vídeo, ficou lá assistindo. Você tá muito saudável, Fabiola. Não, eu fiquei assistindo porque é o meu trabalho. Fabiola, você é muito maldosa. Ah, trabalho bom. Eu precisava assistir pra poder escrever. Como que eu vou escrever uma coisa sem ver o vídeo? Você viu também? Não, eu não vi o vídeo, mas a Fabiola é muito maldosa, Brito. Sabe por quê? Começo de carreira é difícil pra todo mundo. Não é fácil pra ninguém. Vai ter que mostrar pra câmera, né? Não, senhor. Quando a gente tá numa cidade nova, a gente tá no... A gente... O que que aluga? Um quarto e cozinha, uma kitnet. Então, assim, só tinha aquele quarto. O rapaz tava ali, você sabe, tava conversando com a namorada. Agora você é muito maldosa, Fabiola. Ah, tá bom. Aí ele fica lá se mostrando... O preço de carreira é curto, não é assim? Eu sei. Só que eles ficam lá, o menino fica se mostrando pra câmera e vem o outro do lado e ainda aparece dando... Só faltou dar tchauzinho pra câmera. Ele tava se exibindo porque tem gente que gosta de ver, como a Fabiola, que até quer me mandar o link. Ah, mas eu tenho certeza que se eu mandar, você vai ver, Tissi. Claro que vou ver. Você tá me deixando... Mas eu acho que o vídeo até já saiu do ar, viu? Porque eles tão acionando na justiça, essa história toda. Mas quem já viu, já viu e agora já era. Mas coitada da Suzana, né? Tá na internet, caiu na rede, é peixe. Coitada da Suzana, e ela não se pronunciou. A Suzana falou que o menino não tava fazendo nada, ela defendeu o mágico, realmente não tava. Entendi. Então vamos agora, que a chaleira número 2 vai apitar, ó. Pai, né, por favor. Chaleira número 2, você vai saber daqui a pouquinho o que irá apitar. Já, já, depois do intervalo, fique com a gente. Estamos de volta com o programa da tarde. Se chove forte na cidade de São Paulo, nesse momento, estamos vendo aí imagens do Pátio da Record. Olha que chuva, a gente tá aqui protegidinho, né, Brito? Sim, a gente dentro do estúdio parece que tá, na verdade, dentro de um shopping center, onde você não sabe o que tá acontecendo lá de fora. Se tem sol, se tem chuva. Nem se tá frio, né? Porque a gente tem um ar condicionado poderoso aqui. É verdade, mas a gente tem aqui as imagens do programa da tarde. Muito obrigada, gente, por sua audiência, por nos receber também na casa de vocês. Obrigada pelo carinho, viu? E nós já estamos aqui, a chaleira já está preparada, estamos recebendo a nossa colunista do R7, Fabiola Raipert, e também o jornalista de celebridades, Thiago Rocha, que estão aqui com a gente pra falar sobre fofocas, pra gente comentar os assuntos mais polêmicos da semana. Vamos ao painel, por favor. A chaleira número 2, vai apitar. O que que é isso, Thiago Rocha? Ih, apitou. Olha aí, essa daí é a cantora Rita Lee. Rita Lee decidiu voltar àquele bom e velho rock'n'roll. Isso foi na esplanada dos ministérios, a Rita Lee, ela decidiu fazer uma homenagem a todas as pessoas que estavam lá, ao público, e decidiu mostrar o que você está vendo pra plateia. O que que é isso? Não, Brito, esse coração, na verdade, só tá aí porque a gente não pode mostrar, mas a Rita Lee mostrou que tá muito conservada, viu? Tá bem bonita a Rita Lee. Ela tem 67 anos por aí. Ela colocaria qualquer mulher fruta no chinelo. Pelo que ela mostrou, Rita Lee tá com tudo e não tá prosa. Ô, Thiago, mas ela tem uma declaração no Twitter falando que isso foi um ato de amor, né? É, na verdade, ela diz pras pessoas, ela falou, ah, você que tá achando que isso é só um ato simples. Não, isso daí é um ato de amor. E quando isso era um ato de amor, vocês nem eram nascidos. Ai, gente, mas eu espero que essa moda não pegue, né? Imagina só a gente quando amar alguém, que isso, né, Brito? Você sabe que isso aí, no antigo rock'n'roll, nos anos 70, era muito comum os roqueiros fazerem esse tipo de homenagem, vamos dizer assim, né? Era um protesto, era uma coisa de atitude, mostrar o coração, nesse caso. Eu acho que as roqueiras têm que fazer isso, eu acho que as mulheres frutas têm que fazer isso, eu acho que as apresentadoras de TV bonitas têm que fazer isso. Que isso, Tiago? Não, é, não, é melhor não. Fazer isso? É igual a Rita Lee. Ah! Essa demonstração de amor, igual, você ama o teu público, aí você faz isso. Não, eu prefiro mostrar o coração. Mas não no programa da tarde, assim, né? Não, não pode, não pode. Porque é impróprio pro horário, né? A Tiziane Pinheiro, se ela não vai fazer exatamente isso que a Rita Lee tá fazendo aí, eu tenho certeza que ela é uma mulher, o Roberto Jus não iria gostar disso, mas que ela tá hoje, tá parte de baixo aqui, vocês não fazem ideia como é que essa mulher está vestida. Gente, vocês querem vir, eu vou desfilar pra vocês. Por favor, pequeno desfile de Tiziane Pinheiro no palco do programa da tarde. Dança, gatinho, dança. Oh, dança, gatinho, o que é isso? Tô desfilando. Ah, adorei. Nossa, tem gosto ali, ó. Não se pode, não se pode. Demais essa mulher. Tiziane. Obrigada, hein, gente. Não falava-se antigamente que os apresentadores em cima estavam de terno e gravata, embaixo, de repente estavam com um shotinho assim, tinham voltado da praia? Não, não sei se ele tava lembrando disso. Vamos agora à chaleira número 3. Na chaleira número 3, Patrícia Pilar, o que houve com essa musa? Ai, musa mesmo, né? Com a idade que ela tá aqui, eu nem sei quantos anos, uns 50 e pouco, sei lá, linda, né? Mas, teve uma surpresa. Não sei, uns 40, não sei quantos anos ela tem, uns 48, 50, que seja, tá linda do mesmo jeito. Teve uma surpresa, porque o cachorrinho dela avançou no rosto dela, fez um rombinho assim. Nossa. E ela teve que fazer uma cirurgia plástica pra ajeitar aquilo. Nossa. E que raça que é essa raça? Whippet? Como que é esse cachorrinho? É um cachorro magrinho, não é um cachorro magrinho assim? Ah, aqueles magrinhos que correm? É, um magrinho de raça. Nossa, magrinho e safado, né? Sem vergonha o cachorro, porque estragou o rosto dela. Foi fazer uma plástica, não deve ter ficado nada muito grave, porque senão a gente saberia. Nossa, e ela é tão linda, né? Imagina que dó. Vai ficar com uma cicatrizinha aí, tomara que não. Se a plástica for bem feita, de repente não fica. É engraçado porque essa raça de cachorro, o Whippet, que você falou, é uma raça, eu acho que é um cachorro manso, né? Não é como um... Vai saber se ela não deixou o cachorro nervoso também. Um pottyler, uma coisa assim, não tem nada a ver. Mas será que foi uma mordida ou foi só um arranhão? Foi uma mordida no rosto. É. Nossa, se meus cachorros fazem isso, eu vou tomar um susto, porque nosso próprio cachorro fazer isso com a gente é esquisito. Não é? O cachorro morde o dono? Eu não sei. E a avista tem mordomia até nessa hora, né? Porque ela ligou para o cirurgião plástico dela e o primeiro atendimento foi feito na casa da própria Patrícia Pilar. Depois viram que era um pouco mais grave e aí sim ela saiu de casa para ser medicada e fazer o curativo no hospital. E o cachorrinho? O cachorrinho está tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Deve estar tomando calmante, né, cachorrinho? Não, não pode calmante em cachorro, Fabíola. Ah, deve ter um floral, alguma coisa, aqueles negócios de maracujá, alguma coisa deve ter, porque um cachorro desse morde o dono não dá, né? Vamos dar chá de camomila para o cachorro, então, da Patrícia Pilar. Agora, painel na tela, por favor. A chaleira número 4 vai apitar. O que que tem na chaleira número 4? E apitou com muita polêmica, viu? Porque essa que você está vendo é a Sibeli Ribeiro. A Sibeli Ribeiro é Miss Bumbum. Aliás, o que tem de Miss Bumbum não está no gibi, né? Nossa, está uma onda de Miss Bumbum agora, elas estão se multiplicando, ficando com medo. É verdade. Pois é, a Sibeli, que é Miss Bumbum, ela falou, deu entrevistas falando que namorou sim o Romário. E aí, o Romário não gostou nada disso. Agora, se eles estavam juntos, é uma incógnita. Agora, as fotos estão aí, pelo menos que eles se conhecem, isso não dá para negar, porque são fotos variadas, com roupas diferentes e momentos diferentes. Ah, mas isso daí pode ser uma foto de uma fã, por exemplo, né? Mas uma fã que você encontra quase sempre. Mas o Romário está solteiro agora ou está...? Não, o Romário está solteiro, está tranquilo. A Sibeli também é solteira, tranquila. Mas é que é uma foto antiga. Não, essas fotos são atuais. Atuais. Essas fotos são atuais. Mas ele está querendo voltar com as mulheres, não é isso? Pois é, ele lançou uma hashtag no Twitter pedindo para voltar. Só que a namorada, quer dizer, a Sibeli, que diz que é a namorada dele, ela falou muita coisa do Romário. Uma das coisas é que, assim, olha, desde quando nos conhecemos, ele me ofereceu para ficar no flat, que ele mora na Barra, e eu aceitei. Até ele me deu uma cópia da chave. Ou seja, essa é uma das declarações que a Sibeli fez para um jornal carioca e, assim, deixou o Romário numa saia justa. Ele falou assim, olha, eu não namoro com ela, eu não tenho nada com ela. A Sibeli é uma menina que está querendo participar de um concurso de beleza e eu não quero saber de polêmica na minha vida. Então, eu vou dar um conselho para o Romário. Troque a fechadura, querido, porque senão você vai ter problema. É tetra! E ela que se cuide, porque daqui a pouco ela vai querer, essa moça vai querer o flat para ela, né? A gente sabe muito bem como é que acontece. Ah, teve um ator, né? E atenção, porque agora a gente vai para a chaleira número 5. Na chaleira número 5, que está tudo muito... Ah, é a mulher Coco! Ai, a Lady Gaga. Olha, a Lady Gaga, na minha opinião, ela devia segurar um pouco a onda dos estrelismos dela, no caso de querer ficar só andando de helicóptero pelo rio, porque ela não está vendendo tanto ingresso assim. Estão encalhados os ingressos dela, então ela devia se tocar que ela não está em alta assim, não. Pô, eu queria o ingresso dela, ninguém me deu, ela podia me dar, né? É, então, engraçado é que ela foi na varanda, ela foi na varanda do hotel, começou a distribuir lanche, biscoito, acho que ela pensa que o povo brasileiro é morto de fome, né? Ela distribuiu ingressos também, não distribuiu? Então, essa falta é distribuir ingressos também, daqui a pouco. Porque do jeito que não está vendendo, né? Como a gente estava falando, né, Tiago? Vai comprar uma balinha, vai vir o ingresso. Mas pode falar, eu fui para a Miami assistir o show da Lady Gaga, muito bom, eu adorei. Adoraria ir de novo. Não, e a Lady Gaga, o pessoal, já vou até dar uma dica para o pessoal que está acampando. O pessoal gosta de acampar para ficar no gargarejo, né? Gente, não precisa acampar, só venderam, assim, um quarto dos ingressos. Então, mesmo se for todo mundo que vendeu, você vai ficar na fila do gargarejo, porque de 86 mil ingressos... É a fila do gargarejo. É do gargarejo, exatamente. É, engraçado que ela foi lá na varanda também e quase pagou peitinho, né? Eu acho que é uma forma também dela chamar atenção para ver se o povo vai lá e compra ingressos. Esse negócio fica muito na varanda ali se mostrando. Uh, uma quer mostrar o peitinho, o Rita ali mostra o bumbum, tá uma onda, né? Uma loucura. Tô falando. Gente, é isso aí. Agora a chaleira 6 está apitando e eu tô curiosa. Vamos ver. Painel na tela. O que que tem na chaleira 6, gente? Acha aí. Ah, não preciso nem falar. Dá pra ver quem é esse rapaz aí, não? É o Zezé? Zezé de Camargo. Vê lá, hein, Tiago. São meus amigos. Não, o Zezé de Camargo e Luciano são sempre muito gentis com a imprensa, sempre falam com a gente, mas essa foto aí é lá em Corumbá. Corumbá, no Pantanal, aquela coisa toda. O Zezé tirou uns dias de folga e decidiu pescar. Ele foi pescar lá no Rio Paraguai, onde dão os maiores peixes do Brasil. Peixe como a serê. Na verdade, essa daí é aquela que todo mundo diz que é namorada do Zezé. Ele não assume. Mas ele não tava namorando a apresentadora de TV? Então, isso foi, na verdade, um golpe da parte dela. Não podemos dizer nenhum golpe, mas... Ela quis aparecer, né? Um marketing, um copo de marketing. Ela usou o Zezé pra aparecer. O Zezé tá na crista da onda. Tá solteiro. Todo mundo sabe que o Zezé é pegador. Teve foto, assim, meio com beijinho, aquela coisa toda. A gente viu aqui no programa da tarde. Agora, essa daí, essa foto aí, esse monte de gente aí, isso foi numa academia, numa academia lá em Corumbá, porque o Zezé de Camargo, ele tá fortão. Vocês perceberam como ele tá malhado agora? Ele tá, ele já falou pra mim que tá malhando, que agora ele quer ficar fortinho. Se aperta o braço dele, tá duro, viu? Mas isso tem a ver com a solteirice, assim, com a separação? Sim, né? Isso é mais uma prova que ele realmente estava em Corumbá. Porque depois, quando acontecem as coisas, o pessoal fala, não, isso é mentira, isso é foto antiga. Diga, essa foto aí é de uma academia em Corumbá, onde ele foi pedir alguns equipamentos de musculação emprestado pra colocar no barco que ele tava pra pescar. Ou seja, nem pescando, o Zezé de Camargo fica longe do exercício. Agora, Tiago, ele tá namorando ou não tá? Eu tô curiosa. Oficialmente, o Zezé de Camargo está livre e desimpedido. É, ele deve tá pegando geral, gente. Essa mocinha aí é a mais fixa dele, mas tem outras, viu? Mais fixa é bom. É a mais fixa. Eu sei que tem outras por fora e ele que me aguarde que eu tô tentando descobrir, eu vou descobrir. Mas você tá... Isso é uma informação que você tá dando? Sim. Essa mocinha aí, essa é a Graciele, é a mais fixa do Zezé. Que não adianta agora mais esconder, agora já virou público, ele tá solteiro, agora a gente pode falar. Eu acho assim, ele pode ficar com quem ele quiser, mas ele ainda vai voltar pra Zilu. Você sempre fala isso, né, Tiziane? Eu sempre falo, porque eu acho, eu adoro a família Camargo, eu quero ver todo mundo. Quem sabe de volta mesmo um dia. Se eu ver se a Zilu vai querer, né, também, né? Ah, mas vai querer, eu vou... É, acho que ela vai pensar, aí, agora já tá muito gasto, agora eu não quero mais. Não, mas a Zilu também tá curtindo a doidado lá. Pelas fotos que ela coloca no Facebook, que ela coloca nas redes sociais, ela tá com as amigas comprando, ela tá com as amigas... Fora aquelas fotos que aparecem de jantar com a Zilu, aquela coisa... Mas é isso que eu acho, ele tem que curtir. Tem que curtir a vida. Não tinha um papo de que a Zilu, ex do Zezé, ex-esposa, tava namorando um banqueiro, algo assim, um executivo de um banco nos Estados Unidos? Pois é, mas eles não assumem, Brito. Isso tudo a gente apura, o que que acontece? A gente não tá confirmado. Eles não confirmam, eles não falam, então fica naquela coisa. A gente sabe, mas não dá pra publicar que é oficial porque eles não assumiram. A gente só vai falar que estão namorando quando o Zezé ou a Zilu assumirem os seus verdadeiros pares. Mas os indícios são fortes. Indícios apenas, atenção, chaleira número 7, apitando! E o que tem na chaleira número 7, gente? Esse moço aí é aquele da Banda Eva? É o Saulo. Essa nota aí, essa notícia é pros fãs da Banda Eva. Não sei se eles vão gostar ou não. Mas o Saulo anunciou essa semana que vai sair da Banda Eva. Mas aí, né? Eu tava pensando ali, até comentei com o Thiago, o Tatal do Araqueta também saiu e teve que voltar, né? Que maldosa que você é, Fabíola. Você tá falando que a carreira dele já vai ser um fracasso, é isso? Então, não é isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá a carreira solo, né? Não, a Gostinha Leite deu certo. Saiu do Babá do Novo, fez carreira solo e velho sangrado também. Tomara que ele não tenha que voltar pra trás, né? Que anda pra trás caranguejo, né? Mas você acha que ele não tem talento suficiente pra... Tem, ele tem o público dele. Mas às vezes não dá muito certo a carreira solo. Não é tudo pra todo mundo que dá. O Netinho fez carreira solo, tava na Banda Beijo, fez sucesso. Aliás, um abraço pro Netinho que nos assiste lá do Rio de Janeiro. A Gil Melândia, que era da Banda Beijo também. A Gil Melândia faz tanto sucesso assim? Fez sucesso, fez muito sucesso. Ai, o Thiago tá tão bonzinho. Aliás, você tá falando isso porque você não foi no Carnaval de Salvador esse ano. A música que mais tocava era do Saulo. A música é da Banda Eva. Tá bom. Eu acho ele um gato e tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso na carreira solo. E eu vou falar o nome do substituto. Felipe Pesone, que é do grupo Mil Verões. Mil Verões deve ser um daqueles grupos lá... Da Bahia, vamos ver aí. E boa sorte pra ele e boa sorte pro Saulo. É isso aí. A música baiana, a Cher Music lá no Nordeste, na Bahia, enfim, em todo o Nordeste, ela movimenta uma indústria. A gente vê só uma parte disso aqui. É verdade. Eu já fui no Carnaval da Bahia. É maravilhoso, Brito. Um alto astral, olha. Eu quero passar o Carnaval da Bahia ano que vem também. Mas agora, chaleira 8 e tá pitando. Tô curiosa. Vamos ver. O que que tem aí na chaleira 8? Eu nunca imaginei que um selinho causaria tanta discórdia. Ela ainda tá virgem? Olha, a Catarina Migliorini, a brasileira que tá leiloando a virgindade, ela diz que ainda não aconteceu o que deveria acontecer. O pagamento do leilão. O pagamento do leilão, ela faz mistério. Porque tem uma história de um promotor também que tá perto dela, o promotor de justiça, tá vendo o caso e tá vendo o cineasta também. Parece que o negócio tá bem grave. O cineasta veio pro Brasil, não conseguiu colocar os pés aqui. Do jeito que ele chegou no aeroporto lá no Rio de Janeiro, ele teve que voltar. Porque se ele entrasse, ele seria autuado. Agora, Thiago, por quanto que ela vendeu a virgindade? Foi um milhão e meio de reais. Nossa, mas não falaram que ela ia tirar a virgindade no dia 3 de novembro? Não já tinha data e tudo? Pois é. Aí ela assumiu aqui no Brasil que a virgindade não aconteceu. E outra coisa, falaram também que ela desfilaria pra uma famosa marca no Rio de Janeiro. Ela também não desfilou. Muita gente falando que ela não deveria ter feito isso. O Rodrigo Lombardi, que também desfila pra mesma marca, desfilou ontem. Foi a favor dela. Eu também sou a favor dela, porque ela tem o livre-arbítrio de fazer o que ela bem quiser. E é verdade que foi o japonês que arrematou? Foi o japonês, por sorte dela, foi o japonês que arrematou essa história. Será que é por isso que ela não perdeu a virgindade? Não, porque o japonês paga... Porque o pessoal do Japão é o pessoal que mais tem dinheiro no mundo todo. Então, por sorte dela, o japonês tem muito dinheiro pra pagar. Porque, afinal de contas, um milhão e meio de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. E os japoneses também são muito educados, né? Pois é. Isso é bacana. Com certeza ele vai ter todo o cuidado, todo o carinho, né? Que eu acho que uma virgem precisa. Agora, se ele pagou um milhão e meio de reais, esse japonês, pela virgindade da Catarina, imagina o tamanho, o tamanho da conta dele. Pois é. O tamanho do... O tamanho da conta. Ai, Brito, às vezes você me assusta. Não, não. Um milhão e meio. Eu dei uma notinha no meu blog lá no R7 hoje, dessa moça aí, dessa Catarina, que ela foi lá no desfile. Ela não foi desfilar porque o dono da marca não quis, né? Ele tinha convidado, desconvidado, como o Thiago falou. Mas ela chegou lá e tá toda estrelinha, viu? Chegou de nariz empinado, não olhou na cara de ninguém, já tá se achando celebridade. Daqui a pouco ela contrata uma assessoria de imprensa e assim vai, né? Aí a gente conhece bem o caminho. Eita. Ela vai precisar de um dia. Mas também, né? Com 20 anos e virgem, acho que só tem ela hoje em dia, né? Só tem ela. E ela falou aqui no programa da tarde que ela quer investir um pouco desse dinheiro na caridade, né? Ela quer tirar um pouco desse dinheiro e distribuir pra caridade. Agora a gente vai esperar a Catarina. Quem sabe ela não venha aqui? E ela prometeu, né, Brito? Que viria o programa da tarde quando a gente conversou com ela. Prometeu que viria o programa da tarde. Então, Catarina, vem contar pra gente o que você vai fazer com todo esse dinheiro. E ela não cumpriu, né? Pois é. Ela prometeu e tal, mas ela não cumpriu essa promessa, não. Talvez o japonês seja muito ciumento, né, Brito? Vai te ver aqui, de repente. Pois é, né? A minha conta não é tão grande. Mas você pagaria se eu tivesse dinheiro, Brito? Não, de jeito nenhum, não preciso disso, Fabio. Quanto você tem na conta, Brito? Chove, chove. Não na minha conta, chove de mulheres lindas. É, mas você vem casada. A Fernanda é linda. Obrigado. Olha, a Fernanda é linda. Sim, a Fernanda é... Não é número um pra mim, não existe outra. É Fernanda, minha mulher. Agora você já saiu com alguma virgem? Não sei. Quando você era mais jovem, né, Brito? Não agora. Eu lembro de quando eu era virgem, mas isso faz... Como que era, assim? Ah, foi bom, viu? Foi uma experiência interessante. Com o tempo a gente vai se acostumando, né? As mulheres vêm... Mas você, assim, vendeu por quanto a virgem da... Não, 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 não. Isso de forma alguma. Mas... Porque não teria dinheiro no mundo que pudesse pagar pela minha virgem da... Mas pelo menos não foi que nem o japonês, né? Que não tirou a virgem da menina. Não, com o japonês eu já falei, o negócio dele é o tamanho da conta. Pois é. E às vezes também nem aconteceu. Ela falou que ainda não aconteceu a história com o japonês. Então a gente vai esperar a Catarina. Essa história vai ter muitos desdobramentos. Até porque também tem a história do russo, né? Ah, o russo que também leilou a... O russo entrou numa enrascada... Mas a Catarina foi um milhão e meio, o lance que ganhou do japonês. Mas o russo parece que o lance foi pequenininho, né? Conta a história do russo. Então, o rapaz que fez esse documentário, o cineasta, ele colocou uma virgem mocinha e um virgem mocinho. Tudo bem? Até aí tranquilo. E colocou os dois a leilão. A Catarina, os lances dispararam. Do russo ficou assim meio... Né? Ele teve seis... Pra ser sincero, ele teve seis lances. Seis lances. Só? Ninguém quis. Quatro lances eram de homens. Não. Os homens estavam interessados na virgindade do rapaz. E os outros dois eram mulheres. Como pro russo, azar pouco é bobagem, quem ganhou foi um homem. Não é brasileiro esse homem, inclusive? Brasileiro, chamado Nenê B. O brasileiro até agora não apareceu. O russo tá querendo desistir, não quer mais entrar nessa história. Ele falou, não, essa história de leilão é uma furada. Quem se deu bem foi a Catarina, que não chama Catarina também, mas isso é um bastidor que tá acontecendo. E olha, vai dar muito pano pra manga. Esse documentário vai dar pano pra manga. Nenê B. Nenê B. B de quê? Não se sabe. B de... Bondoso. Bondoso. Muito bem. E atenção, porque a gente vai para a chaleira número nove. E na chaleira número nove, que está habitando a Unê. Ah, essa é uma notícia triste, porque o Neila Torraca é muito querido, um grande ator, e a situação dele não tá nada boa. É mesmo. A situação dele de saúde não tá nada boa, ele tá internado lá no Rio. E segundo o jornal O Dia, teve uma confusão lá na clínica, que a Maitê Proença... Todos os atores, amigos dele, estão mobilizados pra ficar do lado dele, claro. E a Maitê Proença chegou lá gritando, dizendo que ele tinha que ser transferido pra São Paulo, pra um hospital melhor aqui em São Paulo. Ela disse até lá o nome do hospital, que, ah, em São Paulo é melhor, aquela coisa toda. Não, que no Rio não seja. Foi o que ela disse. E a enfermeira disse que não tinha condições de transferir, porque ele não tá nada bem. E respirando por aparelhos, o Miguel Falabella que tá cuidando, tá responsável por ele, Tecnicamente, não dá pra transferir o Neila. Porque a pessoa tá muito fraca, né? Não tem condições de... Essas são as últimas informações que você tem sobre ele? Não, é, as últimas que a gente teve, daqui a pouco a gente pode até olhar na internet, mas alguma coisa a gente conta aqui. Mas, infelizmente, é isso. Tomara que ele consiga se recuperar. É, muito triste. Uma pena. É um grande ator, também adoro o Ney. Bom, gente, mas antes da chaleira 10, que é a chaleira bomba, se você quiser... A gente quer só fazer uma pequena correção aqui, na informação do Diário das Celebridades. Nós dissemos que a atriz Tayla Ayala tava só de sutiã na varanda do apartamento dela no Rio de Janeiro. Mas como a gente tá vendo aí na foto, na verdade ela tava de calcinha e sutiã. É isso aí. Tiziane Pinheiro Mediga, o que tem na chaleira número 10? É uma bomba? Olha, é uma bomba. Eu tô sabendo que é uma briga aí de dois sertanejos. Vamos ver. Tá pitando a chaleira 10. Explode! O que que aconteceu com esses dois? A chaleira pitou pro Eduardo Costa e pro Gustavo Lima. Na verdade, o Eduardo Lima e o Eduardo Costa e o Gustavo Lima são muito amigos. Muito amigos. Um chama, né, um frequenta a casa do outro, aquela coisa. Mas desde uns meses, pra cá eles não tão frequentando mais. E o nome da desavença atende pelo nome de Beto Vaz, que é baixista, e de Daniel Silveira, que é o maestro do Eduardo Costa. O Gustavo Lima, misteriosamente, trouxe os dois profissionais pra trabalhar com ele. E o Eduardo Costa, claro, não gostou de perder. Principio, olha oFC erstmal. Obrigada.